Isso aí pessoal, muito boa tarde pra vocês, 15 horas 22 minutos, 32 graus, isso aí estamos na BR-135 Hoje sábado né, dia 25 de outubro de 2024, estamos aqui na BR-135, KML 429, sentido norte, beleza pessoal, já passamos ali Curvelo né, deixamos a 040, já passamos ali Buenópolis, estamos aqui já próximos aí a Boca Iuva, sentido Montes Claros né Beleza gente, logo que vamos aí Dando início então a mais um vídeo Estamos aqui na região de Engenheiro Navarro né, próximos aí já a Boca Iuva Vamos ver se a gente mostra aí pra vocês a passagem por Boca Iuva Limite de municípios, Boca Iuva e Engenheiro Navarro, isso aí Estou de frente pra Boca Iuva, Engenheiro Navarro então ficando pra trás, retrovisor né Carível 427 da BR-135 E a fila parou Será que é obra? O que será que é? A que será que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ambulonça. 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 E aí vai o nosso colega Gerlã, puxando a frente aí então. Vou dar uma tiradinha do pé aqui né, deixar ele se afastar um pouco pra gente não andar tão perto né. É gente, acho que vamos pegar mais uma pancada de chuva pra frente aí, lá em Buenópolis pegamos chuva, acabei não registrando né, era até pra ter registrado ali, região de Buenópolis ali, faz tempo que eu não passava nessa região aqui né, pra gravar vídeo. Mas hoje aí vamos mostrar Pocaiúva, outra oportunidade a gente mostra aí também aí, Buenópolis né. A pista aqui tá pedagiada, tá boa, 135, boa de andar. A pista aqui tá, né, pode ter Хair будем conversar aí. O que é que sempre se unfoldam. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bocaiúva à direita, Montes Claros em frente. Vamos lá. 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 Fica o lugar pra parar, hein? Vamos lá. 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 As cara nunca dá uma vez. É brincadeira. Vamos lá. O cara não é capaz de... Vamos lá. 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 É isso aí, gente As obras aí de boca e uva Acho que agora se ajeitou aqui A imagem Agora deu boa Posto Boa Vista aqui na esquerda Nós vamos em frente Sentindo muitos claros BR-135 Norte Rodovia Guimarães Rosa KM-409 Ponte Sobre o Rio Guavine Pan Guavine Pan É isso aí Bastante obra aqui, hein? O pessoal tá duplicando, né? Beleza, gente? A gente vai indo aqui devagarote Tá bom, então? Mostramos aí, então, pra vocês Boca e uva Tamo de frente pra Montes Claros Então, se quiser Daqui a pouco a gente está por ali, né? Tentar registrar também A chegada ali em Montes Claros Beleza, pessoal? 15 horas e 55 minutos 28 graus Vamos dando prosseguimento por aqui Agradecendo a todos aí Mais uma vez, mais um vídeo Beleza? Forte abraço, então Fiquem todos com Deus Aguardo vocês aí no próximo vídeo Tá bom? Até o próximo vídeo, então Isso aí Fui Fui Tchau 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 Tchau